Olha, nós vamos agora a cidade de Campo Maior, a 84 quilômetros da nossa capital. É que a polícia recuperou 14 tolos furtados no estado do Ceará. Na hora da abordagem, três homens que estavam próximos ao caminhão que transportava os animais se embrenharam na mata e seguem foragidos. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Chico Filho, 6h47, na tela do balanço que o povo quer ver. Rodou! 14 tolos reprodutores foram furtados de uma fazenda no estado do Ceará. Os animais já foram recuperados na região de Campo Maior, aqui no estado do Piauí. A Polícia Rodoviária Federal estava à procura dos criminosos que transportavam os animais em um caminhão do tipo boiadeiro. Só que este mesmo caminhão apresentou um problema mecânico. Os criminosos deixaram os 14 tolos em um curral, nas proximidades de um poço de combustíveis, na região da cidade de Campo Maior. A polícia militar tomou o conhecimento e foi até o local. Só que os criminosos não estavam lá, já que o caminhão tinha apresentado um problema mecânico. A polícia fez então a apreensão dos animais e aguarda para fazer a restituição para o verdadeiro dono. Já em relação aos suspeitos, a polícia continua na captura. Chegou uma informação vinda da Polícia Militar do Ceará que havia tido esse furto de aproximadamente 14 animais na região e eles tinham vindo em direção ao estado do Piauí. Apareceu a informação de que os animais haviam sido deixados em um posto entre altos e Campo Maior porque o caminhão que estava trazendo a carga, ele tinha tido um problema mecânico. Nesse momento a guarnição se dirigiu imediatamente até o local e identificou os animais que estavam lá nesse posto em um curral. A gente deve estar verificando como que vai fazer o transporte desses animais para poder restituir ao proprietário. Automaticamente o comando do batalhão de Campo Maior já fez o contato com a Polícia Militar do Ceará para poder providenciar essa restituição. Os trabalhos ainda continuam. Se a gente tiver alguma denúncia ou informação informando da placa do caminhão ou por onde ele se encontra circulando, muito provavelmente a gente deve fazer a prisão em flagrante. Por enquanto não foi nada localizado.